Estefanie Kauana. Eu sou o Raul, tá bom? Estefanie Kauana. Alta você, não? Sou. Métro e quanto? Acho que tá 1,70 e poucos ali. Caramba, já dá pra ser centroavante. Vem cá, o que você vai cantar? Eu vou cantar Coração do Partido, do Alejandro Sanz. Música! 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 Minha vida é paz do coração, partidão Minha vida é paz do coração, partidão Este coração, já o vejo Que não há dois sem três Que a vida hoje vem e que não se detém E que sei eu Mas miente mesmo que seja Dime que algo que há entre nós dois Que em tua habitação nunca sai o sol Não existe o tempo nem o dolor Já me exige a perder A nenhum destino sem nenhum porquê Já sei que o coração que não ve É o coração que não sinto, o coração que teme, amor Mas sabe que no mais profundo de minha alma E assim que o dolor por creer em ti Que foi de la ilusão e de lo bello que vivi Para que me curaste quando estava herido Se me dejas de novo o coração partido E que me vai entregar suas emociones Que me vai pedir que nunca le abandones Que a vida para esta noite se faz frio Que me vai curar o coração partido E que nada de primavera este enero E vai para a luna para que fuguemos Dime se tu te vas, dime carinho mío Que me vai curar o coração partido Eu depressa o coração partido Que me likes um coração partido Amém. 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 Caio Mesquita, demorou para você brilhar essa estrela, eu pensei que você não ia brilhar, pode falar. É, tudo é possível, poderia não ter brilhado, mas acredito que a Stephanie novamente e infelizmente cometeu um erro na hora da escolha da música. Essa música tem um grau de dificuldade altíssimo, é muito complexa em todos os aspectos, ritmicamente, harmonicamente e principalmente na parte melódica e dimétrica. Ela tem uma letra difícil, muita palavra, uma melodia complicada, uma extensão muito grande. Em alguns momentos você, de forma inteligente, adaptou um pouco a melodia, conseguiu achar alguns caminhos ali que te serviram muito bem, mas ainda acho que está um pouco distante do teu perfil artístico, do teu perfil musical. Não sei se é essa a tua verdade. Às vezes pode ser uma música que você goste, mas que não caiba necessariamente para você cantar, principalmente nesse contexto aqui. Entretanto, todavia, a gente já teve aqui três apresentações hoje e cada uma delas teve alguma peculiaridade técnica ali que apresentou algum problema, algum defeito. Por mais que você não tenha feito uma apresentação brilhante hoje, você não cometeu nenhum tipo de erro mais grave. Então, entre as apresentações que a gente teve aqui hoje, você conseguiu fazer tudo dentro da média. Isso aí também acaba sendo positivo dentro da competição. Então, parabéns por isso e cuidado nas próximas escolhas. Boa sorte. Flávia Noronha. Oi, Stephanie. Tudo bem? Você está linda. Parece uma misca esse tamanhão todo aí, linda. De onde você é mesmo? Sou de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. As mulheres do Sul são belíssimas, né? Esse Brasil inteiro. Stephanie, quem é a sua referência musical? De quem você gosta? Olha, de todo o meu coração é o cantor Luiz Miguel, que é um cantor que canta em espanhol e que sou loucamente fã dele. E mulher? Mulher, eu acredito que Celine Dion. Tá. Você tem um jeitinho muito peculiar, muito especial de cantar, que é só seu. Eu acho que você deveria... Eu concordo com o Caio. Eu acho que você cantou muito bem essa música, você fez o seu jeitinho. Tanto que eu fui a primeira a acender cê-la, que você faz com a sua delicadeza, tudo acontecer. Você dá uma cara especial para a música, mas eu acho que você vai se tornar mais especial ainda quando você se encontrar aqui artisticamente. Não sei, não posso te falar uma música para você cantar, mas tenta ver alguém que cante parecido com você e tente se encontrar nesse jeito para você se tornar uma artista única. Acho que você tem que ir para esse caminho mais delicado, mais tranquilo. Essa música é muito agitada para você, eu acho. Mas, assim, pelo que você cantou, para mim é 10, entendeu? Mas eu acho que só para as próximas, tenta encontrar o seu eu, sabe? Muito obrigada. Tânia Bada. Stephanie. Eu vou discordar dos meus colegas, sempre eu, né? Desculpa aí, gente. Você é romântica, essa música é romântica. E você tem sim, quando você falou do Luiz Miguel, ficou claro para mim, você tem sim essa timbragem um pouco dos que cantam em espanhol. Você tem um roquinho na voz que apareceu timidamente em alguns momentos, que me encanta. Eu acho que falta um pouco mais de segurança naquilo que você já sabe que você quer, que você já sabe. E nessa música, mais segurança nessa música. Essa música é maravilhosa e você estava extremamente afinada. Para mim, faltou emoção. Faltou você se entregar mais para essa canção, porque ela é mais dramática. É um coração partido. Ninguém está tão tranquila, assim, de boa, né? Tão suave, como falam hoje, como você estava aí, com o coração partido. Então, você trazer essa dramaticidade para a tua voz, Stephanie, bonita do jeito que você é, segura, afinada, ninguém te segura. Você vai para o mundo. Parabéns. Obrigada. Tânia Mara falou e você vai sentar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.